Meus amigos, nesse início do mês de novembro, nós saímos para uma viagem de captações de fazendas a vendas e também aproveitamos para entender, ver, sentir como que está o desenvolvimento da safra 2024-2025. De Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, nós partimos sentido Cristalina, pela BR-050. No município de Cristalina, nós fizemos algumas captações, captamos algumas fazendas, filmamos algumas fazendas à venda para apresentar aos senhores. Região espetacular, viu? O agro, por lá, mais especificamente a agricultura, está indo muito bem. As chuvas estão na medida certa. Lá é uma região de altitudes acima de 900 metros, o que é excelente para a agricultura. E tudo está indo nos conformes. Tenho certeza que o pessoal de Cristalina vai colher muito bem. Pessoal de Campo Alegre também, um pouco antes de Cristalina, Catalão. Aquela região ali, de um modo geral, está indo muito bem essa safra 2024-2025. De Cristalina, nós seguimos o sentido do estado de Tocantins, ali na região de Silvanópolis, Santa Rosa, onde nós também captamos uma fazendona espetacular à venda. Lá também o plantio está transcorrendo normalmente. O pessoal está preparando já para poder desenvolver uma safra maravilhosa. e com certeza vamos fazer a safra e a safrinha cheia. O Tocantins é um estado espetacular, a gente sabe. Essa região central ali de Silvanópolis, Santa Rosa, é uma região nobre, uma região antiga, muito tradicional, que não falha. Safra, safrinha, o pessoal desenvolve uma agricultura forte por ali, terra vermelha, chuva boa, logística excelente, tudo de bom. E nós captamos um fazendão, fazendão mesmo, para apresentar os senhores ali naquela região. De lá nós saímos sentido o estado de Goiás novamente, na altura de São Miguel da Araguaia. Foi só uma passagem rápida, mas você vê que as áreas de agricultura ali nessa região também, de São Miguel da Araguaia, Bonópolis, que tem que ser plantada, já estão todas plantadas. A chuva por ali está indo muito bem, nós estivemos por lá no mês de outubro, e nesse mês de outubro eu acredito que deva ter chovido ali no município de Bonópolis, que foi onde nós permanecemos por uns 20 dias, mais de 300 milímetros. Então a chuva nessa região de São Miguel da Araguaia, Bonópolis, Nova Crixá, está indo muito bem. E o pessoal que entrou na agricultura por ali, com certeza sucesso total. Do estado de Goiás partimos no sentido Canarana, no Mato Grosso, fizemos algumas captações no município de Canarana, Gaúcha do Norte. Ali também a chuva muito forte, muito segura, a safra já está plantada, o pessoal já está pensando na safrinha, já quer fazer a safrinha. E esse ano, se Deus quiser, todo mundo vai fazer safra e safrinha cheia. Descemos aqui para o município de Campinápolis, ainda aqui no estado do Mato Grosso, próximo a Novo São Joaquim, filmamos umas fazendas de pecuária aqui, que é espetáculo, terra preta, terra de cultura, fazendas maravilhosas. E nessa região, onde nós temos uma vivência melhor, temos clientes que são verdadeiros amigos, nós permanecemos por um tempo, vendo como que estão os trabalhos por aqui. E é sucesso, de canto a canto, nesse nosso trajeto, só temos visto sucesso. E com certeza, o Brasil vai voltar a produzir o que produzia antes. Na verdade, nós não deixamos de bater os recordes, nós não deixamos de produzir muito, mas esse ano, em específico, vai ser um ano show de bola. Vai ser um ano de alta produtividade de canto a canto desse nosso país. As chuvas estão bem, na medida certa, está tudo dando certo. E se Deus quiser, vai continuar dando certo. Agora, nós também passamos pelo município de Nova Chavantina, que tem recebido chuvas regularmente e que tem possibilitado o plantio da safra também. Tudo plantado, tudo plantado. É sucesso total. Nova Chavantina, nós também temos algumas fazendas para apresentar aos senhores. Fazendas de terra boa, topografia plana, fazendas de dupla aptidão, algumas com projetos de pecuária já instalados, mas pecuária eficiente, pecuária no sistema de recria sendo intensiva, engorda intensiva. Enfim, nessa nossa viagem, nós podemos ver como que está o lançamento da safra 2024-2025, como que ela está se desenvolvendo. E construímos a certeza de que o Brasil está no caminho certo. O agronegócio brasileiro, esse ano, vai dar a volta por cima. E a chuva, estão nos abençoando, pois ela está vindo na medida certa. Com certeza, nosso nobre amigo agricultor estará capitalizado no ano de 2025 e voltará a comprar fazendas. E nós estamos aqui à disposição, já estamos antecipando, filmando as melhores fazendas à venda para apresentar aos senhores. Voltamos para Minas Gerais e seguimos à disposição. Se você quiser saber sobre as fazendas à venda que nós temos para apresentar aos senhores, as fazendas que nós captamos nessa nossa viagem, me chamem de particular. Estou à sua disposição para a gente falar melhor sobre ela. Qualquer coisa, é só chamar, viu? Abraço! Música 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 Música